E aí pessoal do canal, vamos para mais um vídeo, vocês já estão vendo a guitarra, hoje o vídeo vai ser rápido Eu vou passar para vocês um jeito top e mais sofisticado de você fazer a sequência de Mi, Mi maior, Si, Dó, Cm e Lá Você vai aprender a fazer essa sequência aqui de um jeito mais legal na guitarra ou no violão, vai ficar lindo, vai ficar top Fica até o final para você aprender gente, um jeito mais sofisticado de estar fazendo essa cadência simples aqui Já deixa o like, se inscreve no canal, já curte o vídeo, me segue, quem quiser saber como são minhas aulas tem um link no comentário fixado E um link na minha bio, lá no meu perfil, é só correr lá, clicar e já vai cair no meu WhatsApp se você quiser estudar comigo Vocês não estão me vendo ainda, porque eu quero que vocês vejam aqui o que é o mais importante, que é o conteúdo que eu vou passar para vocês Vamos lá, no lugar do Mi, aqui no caso do Misão, a gente vai fazer esse Mi aqui Eu vou passar vários jeitos para você estar fazendo aí, mas esse é o mais legal Você vai pegar aqui, vai descer aqui, vai tocar a notinha, a notinha só sustenida aqui Vai tocar o Misão solto, só sustenido e Mi Só vai fazer isso, só essas três notas, essas três cordas Aí depois, quando você for para o Si, você vai fazer isso aqui, ó Vai continuar com o Mi e vai fazer um Si-Sus, isso aqui é um Si-Sus-4 O que é um Su-Sus-4? É quando você pega a T e suspende, já tá falando, é um acorde suspenso Coloca a quarta, que é o Si-Sus-4 Com baixo de Mi, tá vendo? Tô fazendo o Mi aqui, tô fazendo o Fá-Cenido Tocando o Mi aqui embaixo Então ficou assim, ó E agora no Dó-Sus-4, a gente vai fazer um Dó-Sus-4 menor com sétimo Tá vendo que pega aqui embaixo, ó E dois dedinhos aqui tocando Mi e Só-Sus-4 E o Dó-Sus-4, que é assim, ó Na hora do Lá Só isso aqui, gente, o Lá, vai ser isso aqui, o Lá 7+, ó Vai tocar essa notinha aqui, o Só-Sus-4 e o Mi, ó Tocando o Lá Vocês perceberam que o Só-Sus-4 e o Mi tá sempre presente? Ele tava aqui, ó, ele tava aqui Só não apareceu no Si Na hora do Dó-Sus-4 ele já apareceu de novo aqui embaixo E o Mi, e aqui também, ó Que são as notas características desse Mi, gente Então vamos lá, ó Vamos lá Olha como é que fica A gente vai sofisticar isso aqui ainda, ó Pegaram aí a primeira parte? Muito simples, né, gente? Muito simples, simples mesmo Vocês tão visualizando legal? Tá dando pra ver legal Vamos lá Agora a gente vai começar a acrescentar algumas melodias Por exemplo, a gente vai colocar mais uma notinha nesse Mi Vai ser essa notinha aqui, ó O Só sustenido cá embaixo A oitava do Só sustenido Vai ficar assim, ó Tá vendo? Como é que vai ficar aí, ó Como é que vai ficar aí, ó O acorde, ó Você tá aqui de boa e vai, ó Agora quando for pro Si-Sus, a gente vai fazer isso aqui, ó Vai colocar essa notinha aqui, ó O Fá sustenido, ó O Fá sustenido, ó E aquele mesmo desenho só com Fá sustenido, ó E agora quando for pra o Dó sustenido menor Agora do Lá A gente vai colocar essa notinha do Lá aqui, ó Dó sustenido, a terça do Lá, ó Vai virar o Lá sustenido, ó Tá vendo? Era só esses dois dedos A gente pegou e botou esse dedo aqui, ó Se você quiser tocar o Mi aí embaixo E voltar também é legal, ó Aí fica Fica lindo, né, gente? Então pegando eu vou fazer lento, ó Lento pra vocês, ó Você pode fazer o dedilhado que você quiser Agora a gente vai acrescentar mais melodias aí nessa música A gente vai fazer isso aqui agora, ó Não, vou fazer assim, ó Vamos fazer assim Primeira parte vai fazer Vai tocar essa notinha E essa, ó Vai tocar o... O... Temos o Fá sustenido e depois o Sá sustenido, ó Fá sustenido, Sá Aí bota a pestaninha aqui, ó Na 5, 6, 7, 8, na 9ª casa Aí toca Faz essa melodia Depois volta Toca Mi Ressensido, ó Da... B e menor Vai tocar o Fá sustenido, ó O lugar do Dó Sin Menor Agora o Lá Isso é bonito, gente, ó Olha como é que fica o final Então faz o Lá Faz o Lá E dá um slide aqui, ó Com essas duas notinhas, ó Até Mi Vamos lá Gente, e essa é mais uma aula top aí pra vocês Pra vocês estarem sofisticando, gente Pra vocês estarem acrescentando mais melodias Mais sentimentos na sua musicalidade Pra você não ficar fazendo aquele Misão Simples Aquele Si Simples Então uma sequência de um jeito diferenciado aqui Com cordas mais soltas Tentando trazer mais sentimentos pra sua musicalidade Então estude, pratique Gente, que Deus te abençoe Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado Ou no meu perfil aí, na minha bio Corre lá, me chama Não é robô que vai te responder Você vai cair no meu WhatsApp Eu vou tirar todas as suas dúvidas E vou te explicar meu método de tocar de ouvido De harmonização do zero Se você tem um violão e guitarra do zero Quer aprender? Me chama que eu vou te ajudar lá Gente, criar solos Fragmentos de acorde Sofisticar as músicas Do mesmo jeito que você viu aqui Essa cadência simples A gente pegou e acrescentou outros acordes E ficou linda e maravilhosa Então, tamo junto Aqui é Sem Cortes Sem edição você já sabe como é que funciona Valeu, até o próximo vídeo A gente pegou a... A gente pegou a...